Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no meu canal, eu sou o Osmar Cola e a pergunta que se faz é, IGTV sumiu? Tá mudando? Como postar vídeo? Como postar vídeo agora se o IGTV tá sumindo? Fica comigo aí que eu vou mostrar pra ti como é que tá ficando essa situação. Olha só pessoal, não que o IGTV tenha sumido, ele tá ali, só que está mudando o nome e até o símbolo dele, na verdade, o símbolo dele está mudando conforme você pode ver até, não sei se você sabia ou percebeu, o teu Instagram tá mudando. O que muda é que acontece que agora quando você publicar algum vídeo curto, algum vídeo ele já vai direto pro Instagram, tá? Ele já vai direto para o IGTV, tá? Olha só, se você perceber em alguns aparelhos, em algum Instagram que estão bem atualizados já, já mudou o símbolo, né? Eu vou mostrar aqui no meu aparelho. Pode ver com o meu aparelho aqui do lado, pessoal. Olha só, aparece ali, no meu ainda tá o símbolozinho do IGTV, tá ali, tá bonitinho, aquela TVzinha ali, né? Mas aqui, tudo eles vão mudar para esse símbolo de vídeo, como está aqui, ó. Nesse vídeo que tu clica aqui, ó. Clica no vídeozinho, aquele símbolo ali é que vai mudar, vai aparecer ali no lugar daquele símbolo que tá o IGTV, vai tá com uma setinha de vídeo. O teu Instagram provavelmente já deve ter mudado, já deve ter atualizado. O meu ainda não atualizou, mas vai mudar essa setinha aqui, que você vai perceber que mudou ali. E tudo e qualquer vídeo que você vai postar agora, se você clicar aqui no maisinho e for aqui para publicar vídeos, aqui ó, vídeo do IGTV, você vai já publicar direto. Não sei nem se essa aba aqui tem vídeos aqui, IGTV vai estar assim, ou só o símbolo de vídeo aqui, para que você clique em postar vídeo e você vai postar vídeo direto já ali dentro. Não vai ter essa aba de postar vídeo no IGTV, vai ter uma aba somente escrito postar vídeo. E aí o vídeo qualquer já vai lá para dentro, ali no seu feed, tá? No seu feed ali de vídeos, tá? Na galeria vídeos, para você entender bem. Olha só. Olha só, no Instagram o web já mudou, já tá com o símbolozinho lá do playzinho, tá? Deixa eu mostrar para você na tela do computador aqui, como é que ele está ficando. E vai ficar igual no celular também, tá? Muito bem, pessoal. Olha só, estou com o meu Instagram aberto aqui, ó, para mostrar para vocês então a questão do IGTV. Você vai clicar aqui em perfil. E perfil a gente vai clicar depois aqui, ó. Só para mostrar para vocês como ficou o símbolo, porque na web já alterou, já mudou tudo a questão aqui do IGTV, tá? Conforme vocês podem ver aqui, pessoal, olha aqui, ó. Aqui em vez de estar escrito no celular de tela IGTV, aqui na web já mudou. E o símbolo também mudou para vídeos. Então é assim que vai mudar, que vai ficar no Instagram o símbolo escrito vídeos com aquele símbolozinho ali, tá? E quando você quiser postar agora, tanto quanto aqui na web ou no celular, você vai clicar em vídeos. Lá no que eu mostrei no celular que está escrito vídeo do IGTV, vai estar escrito só vídeos. E você vai clicar lá. E aí vai clicar aqui, pessoal, em encaregar o vídeo. Aqui já tem alguns vídeos meus. Você vai clicar em encaregar. E simplesmente vai abrir uma opção aqui. Aqui a opção para você alterar a capa. Você vai poder botar uma capa. Há uma descrição do vídeo. E vai poder aqui a opção marcar legenda automática. Então o teu vídeo já sai com uma legenda automática. Esse funcionamento aqui é o mesmo funcionamento que vai estar funcionando e está no Instagram. no IGTV, na aba de vídeos do Instagram, no teu Android ou no iOS também, no teu celular, tá bom? Então eu estou mostrando aqui como já mudou para a web no computador também, tá? Então é assim que vai funcionar a questão do IGTV sai para vir a aba de vídeos agora. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. É assim. Não é nenhum vídeo cumprido. Só uma dica legal do Instagram sobre o IGTV que se tornou vídeos. Não é uma aba nova de vídeos, tá? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like aí legal. Ajude o canal. Se inscreve no canal. Ative as notificações, tá? Para você não perder nenhum dos vídeos. E lá na descrição tem muito vídeo bacana que ajuda você a vender e a divulgar produtos, tá? Digital e físico também. Tanto faz. Então se faz sentido para você, você precisa, trabalha com algo de venda, então ali na descrição do vídeo tem vários vídeos sobre isso, tá? Core lá e dá uma olhadinha. Confere que vale a pena, tá bom? Pessoal, volto logo mais com mais outros vídeos bem bacana aí. Até mais. Tchau, tchau.